Nesse vídeo a gente vai craftar uma picareta muito especial E usando essa picareta a gente vai conseguir quebrar o ar do Minecraft É, você não viu errado não É basicamente o Minecraft é cheio de blocos de ar pessoal Por exemplo aqui ó, onde o meu boneco tá Tem um bloco invisível na cabeça dele Que é um bloco de ar e permite que ele respire Então a gente vai fazer uma picareta que consegue quebrar esse bloco de ar do jogo É basicamente essa que é a ideia, beleza? E como dá pra ver cara, tô aqui ó, com a inchadinha de ouro Porque esse vídeo tá sendo gravado graças a inchada rosto inchada Muito obrigado pelo servidor O Guizão ama vocês hein Que é isso, olha que inchadinha da hora mano Bem aí pessoal, pra poder fazer aqui cara Essa picareta super secreta que consegue quebrar o ar Minha missão é encontrar bedrock cara Porque essa picareta é feita com a bedrock Ou seja, a pedra inquebrável aqui do jogo A gente vai ter que quebrar a pedra inquebrável Como a gente vai fazer isso? Eu vou te mostrar daqui a pouquinho Agora é só fazer o seguinte mano Eu tô aqui com um pouquinho de madeira Vamos pegar uns trigo aqui também né Pra eu poder me alimentar, pra eu não ficar com fome Tranquilo? Vamos pegar isso aqui também E cadê o iron golem dessa vila cara? Aqui eu não tô vendo ele Mentira que essa vila não vai ter iron golem Mentira mano Se não tiver, tudo bem Mas se tiver, melhor ainda E... Será que ele caiu aqui? Ó, mas aqui Pelo menos ali embaixo tem ferro É pessoal Eu tô achando cara Que eu dei o azar de achar uma vila Que não tem o iron golem É, não tem Não, eu ainda... Calma, eu ainda não perdi a esperança mano É porque eu ainda não andei a vila toda Olha que ele tá pra esse lado aqui ó Mano, que isso? Que isso cara? Galera, essa vila aqui ó Ela tá no meio de duas ravinas Mano, que da hora Muito legal, mas beleza Pelo Covid não tem iron... Tem, tem iron golem Eu tava quase chorando aqui já Nossa, eu tô com um pack de stick Beleza Galera, vamos fazer o seguinte aqui mano Vamos craftar aqui ó Como foi que eu peguei tanto stick? Eu não sei como eu fiz isso Mas tá bom Vamos fazer aqui ó Um machadinho E vamos bater nesse iron golem Pra poder pegar o ferro E com o ferro cara A gente pode fazer uma picareta ou uma pá Pra poder cavar mais rápido E encontrar bedrock, entendeu? Esse aqui é o plano Vamos só subir aqui assim ó Tomar na cabeça Vem Nossa, ele vai subir na plantação Eu sabe, mano Ele é muito esperto Então vamos bater nele aqui ó Até ele topar o ferro pra nós Ó, beleza galera Ele morreu E dropou aqui quanto? Dropou 4 ferrinhos E eu acho que é melhor Cara, fazer pra gente Uma picareta né Uma picareta é muito melhor Então beleza A picareta prontinha Como dá pra ver E o resto da madeira Vou fazer É melhor Mais fácil levar essa craft inteira Do que craftar outra né Então beleza galera Com isso aqui Tá faltando pão Calma aí Tô esqueci de fazer o pão Pronto Agora sim Pessoal, com isso aqui Bora em busca da bedrock Bora fazer a nossa picareta secreta Eu só preciso cair aqui cara Em um local seguro Como por exemplo Esse aqui ó Que tem água Que isso mano Pera aí Tem mais buracão pra cá ó Vamos por aqui Que eu vi que tem um buraco E a gente chega mais rápido Lá na bedrock Aqui ó Tem um buracão Mano É uma ravina Uma colada com a outra cara Eu nunca tinha visto aqui não Eu tô na camada 20 e pouco Beleza A bedrock Eita, tem um zumbizão vindo Calma aí pessoal Nunca cá vim pra baixo Mas tô fazendo isso Que eu sou vida louca Vocês vão me dar aqui cara Beleza Visão noturna aplicada E agora pessoal É só encontrar uma bedrock Será que eu vou encontrar Algum diamante no caminho? Ia ser legal hein Ia ser interessante Hoje eu tô na camada 13 Beleza Daqui a pouco eu tô na camada 10 Que é a camada do diamante E daqui a pouco Começa a aparecer As primeiras bedrock Que eu vou precisar Ó Beleza galera Acabei de encontrar aqui ó Uma bedrock E mano O plano é o seguinte Esse tatapé que eu tô usando Se eu ficar uma hora Exatamente uma hora Pisando na bedrock Ela vai ter 10% de chance De dropar Nem é 100% Só como isso aqui Vai demorar muito Fazer o seguinte ó Toda bedrock que eu pisar Eu vou me dar uma no criativo Porque senão vai demorar muito Então aqui ó Vamos pegar aqui pra nós ó A bedrock Beleza Uma bedrock Aí aqui ó Duas bedrock Tá E com outra aqui né Que já tá aqui nesse canto Beleza A gente conseguiu 3 bedrock Tá Eu sei que não foi da maneira legal Mas mano Não vou poder ficar 3 horas aqui Esperando pra conseguir 3 bedrock né Então vamos fazer o seguinte Quer dizer Nem consegui de verdade né Porque é 10% de chance de conseguir Então o negócio é meio hardcore aqui o negócio E galera Com essas bedrock Que a gente pegou de maneira legítima né Ninguém viu Vamos fazer aqui Uma picareta de bedrock Que é essa picareta aqui pessoal E usando essa picareta Eu consigo quebrar o ar do Minecraft Não acredita? Vou te mostrar aqui agora então Bora só sair dessa caverna Beleza galera Já tô aqui ó Lado de fora da caverna Também tô com a picareta de bedrock E mano Vamos começar a quebrar o ar É só mirar onde eu quiser E segurar com o botão direito Não esquerdo direito Fazendo isso cara Eu vou começar a quebrar o ar Tá vendo isso aqui ó Na minha frente? É o ar sendo quebrado E mano Eu quebrei o ar do Minecraft E parece que dropou uma coisa aqui ó Galera Dropou aqui pra mim Um ar Ah não Dropou um ar pra mim Aí eu Eu consigo colocar de volta O que eu faço com esse ar? Que? Ah eu coloco o ar no chão E pronto É isso Galera A gente consegue quebrar o ar do Minecraft Eu quero tentar fazer uma coisa maluca aqui mano Eita calma aí Eu quero quebrar esse ar Isso Esse ar aqui também Esse ar aqui também Galera Olha só que negócio maluco Cara Literalmente Eu tô quebrando o ar do Minecraft Tá Mano Olha isso É como se não tivesse nada aqui ó Só que na verdade tem Mano Muito bugado Muito bugado O que acontece se eu entrar aqui? Olha que da hora Faz sentido Eu tô mudando quando eu entro aqui Porque aqui não tem ar Entendeu? Ah eu não consigo respirar Isso eu empurro Galinha vai lá pra dentro Vai galinha Vai Ah a galinha não quer ir Pessoal que da hora mano Eita Pera aí Será que tem como fazer alguma coisa? E se eu tentar colo Galera Se eu tentar colocar um bloco Cara como é que eu coloco O ar de volta aí Pra eu poder enxergar Será que coloca no bloco como volta? Mano Ah não O que foi isso? Galera O que foi isso velho? Eu fui tentando Eu não entendi Porque o negócio explodiu Ah velho Eu não spawnei mais na vila Eu vou ter que encontrar a vila de novo Mas galera Que maluco Que isso é essa mano? Eu literalmente Cara Vou colocar um bloco no ar E pronto Pera aí Eu quero colocar a longa distância aqui agora Porque eu não entendi porque isso aqui explodiu É a comprimido? Eu realmente não entendi Mas vamos fazer o seguinte galera Vamos colocar outro bloquinho aqui ó Do lado Dessa maneira aqui assim Aí aqui em cima Eu vou colocar uma areia Porque a areia cai A longa distância E faz a explosão Que faz Mano Que negócio explodiu Olha isso E faz até um barulhinho Da hora mano Galera Que legal Muito legal isso aqui Velho Mano Mano Só teve uma coisa Que eu não entendi Cara Por que a gente ganha Isso daqui pessoal Que é como se fosse Um pedaço de ar Que é basicamente isso aqui ó Não faz sentido cara Isso aqui não serve pra nada E eu tive uma ideia bem legal Que é o seguinte mano Bora tentar fazer Uma sala sem ar Que é basicamente o seguinte ó A gente vai quebrar esse bloco aqui Beleza Aí vai quebrar esse também Não É o de cima É o de cima Aqui ó Beleza Esse Tá Não quebrou o bloco que eu queria Mas enfim Eu quero me rodear aqui ó Com esse bloco sem ar Pessoal E bora ver como vai ficar aqui o jogo mano Vai ficar muito maluco isso aqui velho Beleza Agora Ah não Calma 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 Aqui Ah não Galera é muito difícil fazer isso Calma eu acho que eu vou ter que quebrar assim ó Pelo lado de fora Aí eu vou ter que pular aqui no meio Eu acho que eu vou ter que fazer isso Beleza Calma Falta quebrar isso aqui Tá Eu acabei de fazer aqui Meio que uma jaula sem ar Mano Isso aqui é muito estranho cara Vai ficando tudo escuro Aí minha missão é pular aqui dentro Ah É Eu acho que isso aqui não deu muito certo não Pessoal Outra coisa que eu tava pensando cara É o seguinte Todo mundo sabe que a água é o H2O Ou seja Ela tem oxigênio Então Será que eu consigo quebrar o oxigênio da água Sei lá Vai que dá certo mano Ó Ah não tem como Também eu viajei demais aqui agora né Aí beleza Isso aqui eu esperar que não ia dar certo Mas tem outra coisa que eu queria saber Que é o seguinte pessoal Vamos quebrar aqui ó Esse bloco de ar Beleza Aí Bora fazer aquela cruzinha né Aquele xzinho Que nem eu tinha feito também Aí quebra esse E quebra esse Aqui também Tá E se eu explodir uma TNT aqui Mano nem parece que é isso velho E se eu explodir uma TNT aqui no meio pessoal Bora descobrir o que vai acontecer velho Vou pegar aqui ó Uma TNTosa Vou colocar aqui no meio Beleza Vou ligar E faço suas apostas Aí nos comentários Vamos lá então Ligou Beleza E Aí beleza Uma TNT não explode esse bloco Mas se eu colocar isso aqui Explode Tá certo Tá certo Minecraft Aí galera É isso mano Não tem muito o que fazer Basicamente esse aqui É o bloco de ar quebrado do jogo Tá uma coisa bem maluca Eu espero que você aí Tenha gostado desse vídeo E se curtiu Sabe o que fazer né Deixa o like Se inscreve no canal Então é isso mano Te vejo no próximo vídeo Até a próxima Fui TNT